Oi meninas, bom, a gente veio aqui deixar beijo para vocês e desejar um lindo sábado. Nós estamos aqui hoje com a Luna e com a Renesme, Renesme e com a Luna. Tô fazendo uma sessão de fotos dela, delas né, porque eu tô aproveitando pra quem tá ventando hoje, não tá caindo queimado, pra fazer umas fotinhas. Aí como sempre eu faço quando eu faço fotinha, eu venho e mostro elas no vídeo pra vocês rapidinho. Olha que lindas. Nós estamos muito lindas brincando com um bonequinho, que tem um cofrinho de pintinho, telefoninho, um smurf muito fofo, que eu adoro, pepetinha delas. E é isso meninas, a gente só veio mesmo mostrar. Ah, e tem muita gente confundindo a Maia com a Ofélia, gente, não tem como confundir. A Maia, ela tem o rostinho menos de bravo e a boquinha dela é aberta, tem um pouquinho de aberto embaixo, ó. Vendo? E ela tem o rostinho mais miúdo, ela não tem papadinha. A Maia, ela não tem papadinha. A Ofélia, ela tem a boca fechada, bem fechadinha, ó. Eu falo que a minha boca tá patiando, eu sou apaixonada nessa boca. E ela é mais gorda. Olha a papada aqui que a Ofélia tem, ó. Ela tem uma papada bem gordinha aqui. E ela tem a cara mais de brava, mais fechadinha a feição do rosto dela. O nariz dela é mais curtinha que assim. Mais redondinha, eu falo, né? E o da Renésme já é aqui, a zabinha é mais aberta. Eu acho que não tem como confundir. Muita gente anda confundindo, coloca qual que é a Maia, qual que é a Ofélia pra mim. Gente, prestem bem atenção. Ofélia, rostinho mais gordo, boca mais fechada. Papadinha, carinha mais séria. Maia, carinha mais doce. Boquinha meio aberta. Não tem como confundir mesmo, viu? A não ser que faz imagens tão idênticas que aí a pessoa pode até vir a confundir. Mas se olhou a boquinha, não tem como. E o rostinho da Ofélia também é meio mais quadradinho. E o rostinho da Maia é bem redondinho. Então é isso, meninas. Beijo pra vocês, que vocês tenham um ótimo sábado.